Oi gente tudo bem com vocês comigo tá tudo bem lembra que no último vídeo eu falei que hoje ia chegar o fogão chegou gente eu vou abrir aqui com vocês eu ainda não vi ele pessoalmente porque a gente comprou pela internet chegou muito muito rápido aqui foi questão de dois dias já estava aqui e é isso galera é a marca Brastape aquela que a mesinha de vidro tudo nos esquema quem vê a pessoa cozinha não cozinha nada é uma beleza mas o fogão é bom que eu vou mostrar aqui vou abrir para vocês e por onde que começa a qualquer lugar no amor não é de novo você vai fazer assim você vai não vai cortar vai deixar as pessoas olha o tipo que ele fala mas também o Deus então vou rasar o fogão com a ajuda do Matheus tá esse vídeo aqui ó aqui é a frente ó eu ia começar a frente ó aqui é a frente já ia começar a chegar chegando eu gosto de descomplicar as coisas e a gente não é mas vamos fazer isso que a geladeira também né e com o suger e com o suger e com o curtir tá gordinando porque ela vai montar né e aí a gente vai mostrar e aí o que é lindo e aí 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 Não tem nada de ser. Tente! Não está queirando. Não está queirando. Não está queirando. Vem falar com as mentiras. Que mergulho da matéria. Vem, Matheus. Se joga. Está se apertando a minha cabeça. No vídeo. Deixa eu mostrar para vocês. Como ele veio. Embalado, gente. Olha aqui. Eu achei muito legal. Achei diferente. Porque esse daqui dele. É ferro fundido. E ele é grudado. Dois. Nos outros modelos. Ele é separadinho. Ele é um parzinho. Eu achei bem diferente. Olha, gente. Ele é de vidro. Muito lindo. Olha o tamanho dos pegadores dele. Olha. Que grande. Muito lindo. Olha a frente dele. Nossa, mas ele... E é pequenininho, né? É. Eu sei que ele é quatro boas. Ele não é tão grande. E olha. Ele é todo de vidro, gente. Aqui é vidro. Aqui é vidro. Não vai riscar. O outro, o cooktop. O Matheus riscou. Ele usou aquelas esponjas amarelas e riscou todas. Ó. Tá no vídeo. Vocês estão de prova que se ele riscar... Ele, ó. Tá no vídeo. Que se ele riscar, ó. Não vai cometer o mesmo erro. Olha o meu vídeo. O que você tá me mostrando? Sai. Gente, mas agora eu vou instalar... Eu não, né? É, né? O Matheus vai instalar ele. E eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Esse aqui é bonito. Ele vai ficar nesse cantinho aqui que eu mostrei no outro vídeo. Aqui, ó. O lugarzinho dele. Esperando por ele. Vem, Matheus. É, peraí de noção. Ele tem borracha embaixo. Ele não bate. Ó. O ferro fundido dele aqui. Ele tem tipo uma borracha. Pra não... Riscar o vidro embaixo. Faz sentido, na verdade, né? Porque é um vidro. Pra quem não tá entendendo, essa casa é toda bagunçada. A gente acabou de se mudar. A gente tá sem fogão. Tava sem fogão. Sem geladeira. Sem cortina. A gente tá vivendo através de uma sanduicheira. Eu vou mostrar pra vocês. Essa sanduicheira aqui, ó. Estamos fazendo todas as nossas refeições, né? Praticamente, né? Não, mentira. A gente tá pegando uma armita. Mas café da manhã e janta a gente faz nelas. Tá precisando de ajuda. Então é isso, galera. Eu vou ajudar ele. E eu já volto a mostrar pra vocês como é que vai ficar esse fogão. Ó, a gente já colocou ele aqui onde vai ficar. Agora eu vou tirar todos esses plásticos protetores. Aqui tem vários. Pra não ter problema na hora de ligar. Gente, olha que coisa mais linda esse fogão. Fiquei encantada. Nós não tínhamos visto ele. Eu achei muito lindo. Ó, e do lado vem também, ó. Vamos tirar tudo. Ó, do lado não é vidro. Só pra constar quem for comprar pela internet. É vidro na frente e em cima. Olha. Olha aqui também ele tem vidro. Tem... É vidro também. É vidro aqui no plástico. Ó, eu estou tirando aqui os plásticos. Olha aqui também. Gente, ele é muito lindo esse fogão. Vai que você consegue. Vai que você consegue. Vai Matheus. Isso. Gente, é muito plástico. Vai muito bem embrulhado. Isso não pode negar. Opa, a câmera caiu. Será que agora eu saio? Não sei. Agora eu vou virar uma cozinheira, Matheus. Uhum. Uhum. Gente, então é assim. Ficou assim o fogão. É... A altura ficou exatamente o que a gente precisava. Ali vai vir a... O sugar. Ó, esse daqui. O que eu mais gostei... Que eu, na verdade, achei mais diferente desse modelo de fogão pros outros. Esse pegador eu achei bem grande. Eu achei diferente que os outros. Ele é maior. Ele não vem a tampa. A tampa de cima aqui não vem. E esse daqui que fala que é ferro fundido. Ele vem com... Em um só. Ele é junto. Dos outros modelos ele era quatro separado. Esse aqui vem junto aqui. Olha, gente. Mas ele é bem bonito. Ele é vidro. Tanto aqui que é vidro. E aqui é vidro também. E o resultado foi esse. Tá meio bagunçado. Assim. Mas igual eu falei pra vocês. A gente tá montando ainda. Mas ficou bem bonito. Vou dar uma visão maior aqui pra vocês verem. Ó. Ficou bem bonito. E o Matheus tá mandando eu ligar aqui pra vocês verem. Ó. Aqui a luz dele. Ó. A luz bem forte. O forninho também. O forninho não é tão grande. Mas é... Pra gente que é em dois é perfeito. E pra não cozinhar também tanto, né? Olha, gente. Mas é muito legal. E ó. Aqui. Liga ali. A gente vai ligar pra vocês verem. Ó. É bem bonitinho. A gente gostou bastante dele. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a próxima provavelmente acho que vai ser a geladeira que vai chegar. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Cada detalhinho que vai chegando. Espero que vocês gostem. E foi esse o vídeo de hoje, gente. E eu vou falar pra vocês. O fogão foi presente da Dona Vilma. Obrigada, Dona Vilma. Te amo. E é isso, galera. E brigadão se não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Tem muito mais coisa pra chegar. Muita coisa pra mostrar pra vocês. E é isso, galera. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.